Fala Enemzer, a gente está aqui para mais uma questão comentada do Enem de 2023, primeira aplicação, discutindo agora a habilidade número 30, relacionar as tecnologias da comunicação e da informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem, tá? Então a gente vai aqui direto para a questão de número 9 do caderno amarelo aparecendo aqui para vocês, eu ranqueei como dificuldade média, vocês podem ver aqui dificuldade média, já houve inclusive divergência de gabaritos entre cursinhos, lembrando que nesse momento em que eu estou gravando a questão, o gabarito oficial não foi ainda divulgado, tá bom? Então disponível em elpaís.com.br, acessem 18 de junho de 2018, texto com adaptações, do que é que fala o comando? Olha só, o comando diz o seguinte, a propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades, lembra até aí o comentário, né? O papel das tecnologias no desenvolvimento das sociedades, habilidade 30, portanto, no texto a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada ao quê? Então é no texto, eu tenho que ler, não adianta tirar da minha cabeça. Na Idade Média, lendo o texto, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. A gente podia pensar que não, mas segundo o texto sim. Segundo o emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes, aqueles padres, né? Frades que iam de vila em vila, de feudo em feudo pedindo ajuda, essas ordens mendicantes também tinham um papel importante na disseminação de informações, porque eles iam falando, né? Uma coisa que vira em outra vila e por aí vai. Assim como os jograis, que são aqueles saltimbancos, podemos falar assim, né? Aqueles artistas andarilhos, os jograis, os peregrinos, os viajantes e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Pessoal de Game of Thrones, aquele pombo que vai com o lacre lá, levando a mensagem, um pombo-correio, né? Graças a tudo isso, então aí fazendo uma sinopse, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Deixa aqui o comentário quem lembrou do Dom Sebastião de Portugal, o desejado rei que desaparece na batalha dos três reis em Alcácer-Quibi e que um dia voltará restaurando a honra do Império Lusitano. Mas enfim, já estou aqui falando de outras questões. Mas veja só, de novo, no texto a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada, diretamente relacionada ao quê, né? O que é que faz o boato, né? O que é que faz que esse fake news que ela chama aí no texto circule, né? Essas fake news circulem pela sociedade medieval. É a velocidade de circulação? Não necessariamente, né? Porque o pessoal ia andando, percorrendo grandes distâncias. A única hora que se fala de um pouquinho assim de velocidade é quando ela diz que, o texto diz melhor dizendo, que um cavalo era capaz de percorrer 30 km por dia e o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. Mas não fala que era rapidez um critério importante, tá? Então eu vou aqui tirar, apareceu aqui esse trecho, eu não quero. Portanto, eu não vou marcar letra A, velocidade. Letra B. Acho que é a alternativa que vai pegar o povo, tá? Letra B. Nível de letramento da população marginalizada. Não dependia do nível de alfabetização dessa população. Era oral, então era aquela coisa falada, o que é mais ainda suscetível de alterações, né? O telefone sem fio aí, pra quem já brincou, você conta aqui, conta com lá, e o negócio vai se transformando, se transformando, se transformando. Então, tem a ver com nível de letramento. Nem todas as mensagens eram letradas, a não ser aquelas do correio oficial que iam com o lacre, como ele fala no texto. Poder de censura por parte dos serviços públicos, não. A censura era ineficaz aí nesse caso, né? A fofoca aí ia circular. Então, muita cidade do Brasil ainda tem esse sistema eficaz de propagação de informações. Legitimidade da voz dos representantes da nobreza. Não, não tem a ver com nobreza, tem a ver com o povo. E sobrou diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica, né? Então, a gente tem diversidade de meios. Poderia ser agentes, né? Ficaria a melhor disponibilidade, a diversidade, melhor dizendo, de agentes em uma época histórica, porque na Idade Média, esses meios, esses agentes estão levando, portanto, as notícias. Gabarito da questão número 9, portanto, fica sendo letra E, tá bom? Mas não vai embora, não. Fica aqui comigo ainda. Primeiro, queria aqui convidar para pertencer, se você precisar, é claro, do nosso time 2024, 2025, enfim, uma não importa, de preparação para o Enem, tá? Então, aquela turma que vai garantir a você um 700+, treinando o conteúdo, treinando como ver a prova, como ver as questões, as habilidades que estão envolvidas, tudo isso para que você alavanque a sua nota. Já são muitos e muitos aprovados nesses anos em que nós estamos preparando para o Enem. E a segunda coisa é que você continue aqui comigo, debatendo o Enem de 2023. E você sabia que eu estou gravando uma playlist de Humanas? Então, é só clicar aqui para a gente ver uma questão de 2023 sobre a China. O que é que o Enem quis cobrar nesse item? Clica aí que eu estou te esperando.